O voto secreto nesta casa é outra excrescência inadmissível e inaceitável, senhor presidente. Já votamos em primeiro turno uma PEC que põe fim ao voto secreto. Temos que votar e será uma prioridade do PSDB na reunião de líderes hoje, o fim do voto secreto. Senhor presidente, somos escolhidos para representar a sociedade brasileira. E aqui vimos e muitas vezes votamos sob o manto do voto secreto. Sequer sabem como votamos em questões de realce nacional. E eu me pergunto, senhor presidente, como é que nossos eleitores, como é que a sociedade, como é que as pessoas que acreditaram em você vão saber qual é a sua posição diante de fatos importantes para a nação?